oi pessoal pessoal agora eu vim é deixar uma dica caseira pra vocês é de um repelente que eu uso aqui nas minhas orquídeas e não só nas orquídeas eu uso também na cozinha que é contra coxonilha pulgão formiga mosquito aí eu faço assim ó é na cozinha eu uso para combater mesmo né tipo quando eu vejo que tem formiga na pia nos cantinhos eu faço eu aplico esse essa misturinha e dá muito certo e nas orquídeas eu aplico quando tem coxonilha ou pulgão e também quando não tem que tipo para prevenir porque você sabe que é melhor prevenir do que remediar né é melhor a gente prevenir para não chegar ao ponto de ter o ataque e caso tem o ataque a gente também pode fazer a aplicação aí pessoal é muito simples ó aqui nesse no borrifador tem meio litro ou meio litro não um litro de água aí eu vou colocar quatro colheres de detergente de coco tem que ser de coco a marca que vocês tiverem aí e duas colheres de vinagre tem que ser de álcool aí aqui é fácil pessoal ó um litro de água aí eu vou colocar ó uma duas três quatro colheres de detergente de coco e duas colheres de sopa de vinagre de álcool tem que ser o de álcool aí pessoal essa receita para ser sincera eu vi na internet aí como não custa tentar né eu tentei e foi eficaz formiga não escapa não mosquito coxonilha você pode ver quando a gente tá com orquídea com aí aqui é só agitar e quando a gente tá com orquídea atacada com coxonilha ou pulgão então é só levar embaixo da torneira lavar com uma escovinha com sabão neutro sabão de coco que é muito eficaz então aí quer dizer essa misturinha aqui de água detergente de coco e vinagre porque assim ó é o detergente o vinagre é quem vai matar a coxonilha ou pulgão mosquito as formigas e o detergente vai fixar tipo quando eu jogar borrifa nas plantas ele vai o detergente vai tipo fixar o vinagre a mistura né ele tudo junto vai fazer uma mistura que vai ficar fixada na planta e vai combater aí é aí pessoal eu faço assim ó no caso eu eu faço como forma de prevenção e como forma de combate também ó vou borrifar aqui pego a planta ó aí faço tipo isso uma vez por semana eu vou intercalando ó ó faço assim normal aplicação normal nas folhas aí tudo que a gente aplica nas folhas vai descendo com substrato ó normal né ó pronto fiz a aplicação aí vou e coloco ela no lugar dela ó essa é aquela florida ó ela agora tá começando a exalar um cheirinho bem bem leve fraco mas tá aí começando a exalar um cheirinho ó aí faz a aplicação normal tá aí pessoal como eu previno né o ataque de coxonilha e pulgão nas minhas minhas plantas e como eu previno e como eu combato também né que eu tenho uma catleia labiata que ela apareceu com muita coxonilha foi assim assim que eu consegui acabar primeiro como ela tava muito infestado eu levei embaixo da torneira lavei com sabão e uma escovinha depois fui fazendo a aplicação disso aqui e acabou então tá aí pessoal a dica de hoje é um repelente caseiro conta praga nas orquídeas e na cozinha também até o próximo pessoal